Oi galera, então hoje eu vou ensinar como que faz pra armar uma rede Não sei se vocês já fizeram alguma vez na vida Mas isso aqui é uma rede Vocês pegam essa parte aqui O armador coloca nesse objeto aqui Então aqui você percebe se ela tá boa ou não Vamos fazer um teste aqui Vamos colocar esse armador direto aqui Pronto, aí faz isso aqui Esse tá bom E depois vocês entram na rede e se embalam Pra se embalar você só empurra o pé e se embala Olha que gostoso Então aí é uma forma prática de se embalar na rede Espero que vocês tenham aprendido